Vamos lá, atenção 6h46, 5 homens armados roubaram uma loja de celulares dentro de um shopping na zona leste de São Paulo da fuga. Teve tiroteio, teve perseguição, 3 criminosos acabaram presos nessa história e o balance estava em cima do caso. Os celulares foram abandonados dentro deste carro em 4 bolsas. Os 150 aparelhos, além de relógios inteligentes, estão avaliados em mais de 200 mil reais. São smartphones que podem custar até 6 mil reais. A mercadoria foi roubada de uma loja deste shopping na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, 5 homens, ao menos 2 deles armados, chegaram neste carro aqui. Eles desceram no estacionamento do shopping e foram até a loja onde fizeram o assalto. Na volta, eles não conseguiram fugir no mesmo veículo. Eles estavam com um carro que era roubado nesse momento. Na hora que eles foram sair o carro, não conseguiram ligar o carro. Sem conseguir que o veículo funcionasse, os assaltantes abandonaram a mercadoria e se dividiram. Dois renderam o motorista deste carro quando ele saía do estacionamento. Aí já vêm dois caras, um no lado esquerdo, outro no lado direito, tudo com armamento e um com arma na minha cabeça para... Sai, sai, sai! A dupla abandonou o veículo alguns quarteirões depois e fugiu. Os outros três criminosos foram presos. Eles invadiram um ônibus e tentaram se passar por passageiros. O veículo andou cerca de 500 metros até ser parado pela polícia. Com Rafael Bispo dos Santos, de 25 anos, a polícia encontrou uma das armas usadas no assalto. As vítimas da loja estiveram na delegacia e reconheceram os assaltantes. Imagens das câmeras do shopping devem ajudar a polícia na identificação da dupla que conseguiu fugir.